Alô, Cosmópolis, interior de São Paulo. Olhem eles aqui. Orquestra sertaneja de Cosmópolis. 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 É um enorme prazer tê-los conosco, professora Sueli. Inesita, é um prazer enorme para a orquestra sertaneja de Cosmópolis estar aqui no seu programa. Porque você é a nossa rainha. E a saudade dos velhos tempos. Parabéns, José Pivato e todos vocês dessa querida cidade que é Cosmópolis. Aliás, parabéns, querido Rubens Roberto, que solicitou esse encontro com a nossa produção e o secretário de Cultura, Walter Tomaleski, pelo empenho. Gostaríamos de presenteá-la com uma simples lembrança da Orquestra sertaneja de Cosmópolis. Muito obrigada, queridos amigos, que Deus abençoe todos vocês e desejo um ótimo retorno a todos. Vamos lá! Vamos lá!